A paz de Deus com todos, eu estou saindo agora para fazer uma caminhada, eu e a Alice e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês da colaboração com a Cintia Bentes que tem o canal Reciclando e Decorando também e o canal Cintia Bentes em Portugal e nós vamos caminhar aqui pela estrada, vou mostrar para vocês um pouquinho das casinhas aqui dos meus vizinhos, aqui dessa aldeia, a coisa mais lindinha, as flores, já decorando as calçadas, rosas, as calçadas muito bem decoradas, as casinhas são a coisa mais lindinha essa casinha aqui na frente, ela tem a porta, já faz parte da rua, a rua faz parte da casa e a casa já faz parte da rua, olha que lindinha, é uma senhorinha que vive aqui nessa casa muito bonitinha, a casa típica portuguesa, são poucas ainda que são habitadas aqui nessa região e agora nós vamos caminhar, vamos fazer a volta aqui no quarteirão e vamos dar a volta aqui, daqui a pouco a gente vai para o parque, passa no parque, vou sentar um pouco no parque para a Alice hoje, ficar aqui no parque sentada com ela hoje o dia está lindo, olha essa casinha, mais uma casinha típica portuguesa, está fechada não tem ninguém morando nessa casa e aqui tem umas casas lindas, essa casa também é uma casa de pedra e essa casa aqui é a casa dos donos, dos avós dos donos da casa que eu vivo está fechada também, os avós dela faleceram faz bastante tempo é uma casa de pedra, bem antiga, não dá para saber a data está fechada, está fechada, a casa que eu vivo é igual a essa, com esse mesmo material mas como é toda reformada, toda pintada, não percebe-se que é assim de pedra é igual a essa também, uma casa típica portuguesa, casa de pedra e essa daqui da frente é uma casa de pedra também, mas foi feita por um francês é um senhor francês que vive aqui e agora nós vamos subir essa estradinha daqui a pouco a gente já chega no parque vamos fazer só a volta aqui no quarteirão rapidinho casas lindas, todas decoradas e não esqueçam gente de seguir o canal da Cintia Bentes ela também tem um canal com mais de 500 mil inscritos chamado Decorando e Reciclando eu vou estar deixando aqui no link do vídeo para você estar encontrando o canal da Cintia e para quem gosta de decoração, ela tem um canal muito legal com várias dicas ensina vocês a decorar sua casa com materiais recicláveis muito prático e muito fácil não esqueça de ir no canal da Cintia vamos aproveitar aqui eu e minha miudinha a sensação agora está mais ou menos de uns 20 graus nós estamos na primavera, está bem gostoso vamos fazer caminhada por aqui aproveitar que agora está quente para a gente caminhar no frio não dá tanta coragem minha companheira e agora chegamos no parque o parque está todo decorado, tudo arrumado limparam aqui as gramas do parque sempre vem funcionários fazer a manutenção desse parque esse parque é gratuito para todos os moradores aqui dessa aldeia aqui tem churrasqueira, mesas cozinha equipada tem tudo aqui e duas casas de banho é próprio também para deficiente é que ainda está fechado, não dá para mostrar para vocês mas esse parque é novo, foi feito em 2010 uma área muito bonita de lazer e eu vou mostrar para vocês agora o canteiro de flores está a coisa mais linda já está saindo bastante botão de rosas são rosas pinks aqui também tem rosas amarelas tem rosas vermelhas rosas lilás e também tem rosas amareladas, meia creme muito linda fica muito lindo esse canteiro quando ele fica todo repleto de flores e agora nós vamos voltar para casa que eu vou fazer faxina agora dar uma abençoada na casa limpar a casa ainda são por volta de 9 horas da manhã vou cuidar agora das minhas suculentas do meu canteiro aqui, das minhas plantinhas deixar tudo bem cuidadinho tem umas formiguinhas comendo as minhas flores vou limpar aqui agora já abençoei a casa passei esfregando, deixei tudo limpinho eu sempre me deito e levanto com a pia brilhando então fica mais fácil, né? e a Alice está aqui na minha cama brincando com a bonequinha ela gosta de brincar não é Alice? é a sua bebê que linda essa chupeta dela é maior do que ela e eu vou mostrar para o pessoal o coletor de lixo os coletores de lixo aqui eles não tocam no lixo vou mostrar para vocês como que eles fazem aqui para recolher o lixo aqui da nossa aldeia e aí e aí e aí E antes de sair pra caminhada Deixei esse pão aqui crescendo Fiz um pãozinho, agora eu vou tirar o ar dele E vou cortá-lo em 10 partes Vou fazer 10 pãozinhos, abri aqui Um tem uma forma com azeite E vou cortar aqui 10 pãezinhos Como eu não tenho balança, fiz a olho mesmo Vou colocar pra crescer novamente Enquanto isso, eu vou fazer um bolinho de cenoura Vou usar 200 gramas de cenoura Uma xícara de açúcar, óleo 4 ovos E tudo no liquidificador E eu vou usar um copo como medida 4 ovos 2 cenouras 200 gramas de cenoura Um copo de açúcar, porque meu açúcar é cristal Meio copo de óleo Vou bater tudo no liquidificador E um tem uma forma aqui quadrada Vou usar essa forma Tá tudo batido aqui O segredo é Não Bater a farinha de trigo É colocar aos poucos E ir mexendo aos poucos Eu vou usar 300 gramas de farinha de trigo 2 copos de farinha Vou peneirando ela E vou mexendo aos poucos Pro bolo não solar O bolo fica bem maciozinho É o segredo desse bolo E colocar pouca cenoura E pouca açúcar E um pouquinho de fermento Uma tampinha de fermento O bolo já está pronto Já coloquei aqui na forma Com forno pré-aquecido E agora eu comprei esse chocolate Pra fazer a cobertura A Alice quer comer tudo, né Alice? Vou usar o chocolate Meia lata de leite condensado Pingo doce E vou derreter tudo em banho-maria O bolo já assou O pãozinho tá aqui Eu vou colocar também pra assar Aproveitar que o forno tá quente Untei com azeite E nessa cobertura Eu vou colocar 4 colheres de cacau 40% Da Nestlé E um pouquinho de leite Espere o chocolate derreter Vai ficar uma cobertura Bastante gostosa Chocolate meio amargo A cobertura já está pronta O meu bolo aqui Eu cortei em pedaços Já pra ficar Pra o chocolate descer, né? Nos cantinhos do bolo A cobertura fica muito boa Se não tiver chocolate Também dá pra fazer Só com achocolatado Leite, manteiga E leite condensado Ou creme de leite E a Alice tá aqui Brincando Esse bolo eu gosto de fazer Sempre aqui em casa Bolo de chocolate Bolo de cenoura Com chocolate aqui em casa Sempre tem um bolinho aqui Pra malta de casa O bolo ficou fofinho Não solou Ficou muito gostoso Muito saboroso, olha Vale a pena fazer esse bolo Tem que ter um pouquinho De paciência Enquanto isso Meu pão já assou Também ficou uma delícia Um pãozinho Caseiro Fofinho Muito bom Daqui a pouco a gente vai tomar Um cafezinho da tarde Com bolinho E um pãozinho caseiro E esse gelado Meu esposo passou no Pingo Doce E comprou 4 unidades Por R$1,50 É igualzinho o Magno Da marca Kibom Igualzinho E a Alice tá toda de princesa Vai tomar um banho Vai trocar de roupa E a gente vai até o Pingo Doce Mostrar pra vocês os preços Daqui de Leiria Nutella 350 gramas R$2,99 Petit Suisse 78 cêntimos Com 6 unidades R$45 O leite meio gordo Pingo Doce E o molho de tomate R$55 500 gramas Pasta adêntrica R$63 Macarrão ou massa R$36 500 gramas Marca Pingo Doce Arroz da marca Pingo Doce Agulha Europa Copa R$67 1 quilo Óleo 1 litro Por R$1,24 Da marca Appetite Azeite Galo R$2,29 Açúcar granulado 1 quilo R$69 Marca Pingo Doce Mel R$5,79 Sabão em pó Homo R$1,69 Farinha de trigo Sem fermento Pérola R$0,42 1 quilo Bolacha Com cobertura De chocolate Marca Pingo Doce R$0,89 Cobertura Chocolate frito Também R$0,89 E agora Nós voltamos Para casa Vamos passear Um pouquinho Aqui Com a nossa Cachorrinha Aqui no parque Apreciar Essas flores Aproveitar O fim de tarde E correr Um pouquinho Com a Maggie E aproveitar Essa linda Paisagem E esse é o vídeo De hoje Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Deus abençoe Todos vocês Adeusinho Não se esqueçam De ir no canal Da Cintia Bentes Em Portugal Não se esqueça E até o próximo vídeo